Fosfato, fosfato, é só disposição Só o menor dedo nervoso se bota pra ficar no chão Fosfato, fosfato, é só disposição Alô meu DJ com medo, divulguei esse pancadão Alô fosfato, é nóis, tá ligado? Tá ligado, fosfato, fosfato Macabro, DJ, é só pancada, maluco É só bota em nebroso, dedo nervoso, os privetes é disposição Aqui na minha favela, fica ligado, moleque tão nervoso É só bota em nebroso, dedo nervoso, os privetes é disposição Aqui na minha favela, fica ligado, moleque tão nervoso E pra todos comércio, fica ligado, eu agora vou Dizem o bagulho, ficou doido, tu tá ligado? Na favela, dá pra que a fama tá subindo, fica esperto Tamo zentro de canal, tamo brincar de novo E no Fantástico, também em Ronda Geral A guerra começou e tá maco bruxo Aqui na minha favela, o bagulho tá doido É só MC, entre becos e mielo Eu só falo que eu sei, tu tá ligado, mas não tenho nada a ver Eu sou só MC, que representa a favela da FP É só bota em nebroso, dedo nervoso, os privetes é disposição Aqui na minha favela, fica ligado, os privetes tão nervosão É só bota em nebroso, dedo nervoso, os privetes é disposição Aqui na minha favela, fica ligado, os moleques tão nervosão Vou citar uma galera, que é verdadeiro, e fechar com nós A vela, bonde alto 2, já de São Paulo e a DC de casa Amarela, alô, alto da Mini, fui de Rebouço Distância, ICGP, o bonde que destrói, é a B de voz Usaria a JP, vou andando meu sábio, já no embalo Para todo o meu chegado, alô, DJ com medo, tu tá ligado? E é só nós no embalo, deixando também o meu chegado De plena disposição, o céu do Hollywood, o baixinho estressado Caiu Diogo e Deidão, Alucita e Coringa, VIP, ameaça E Paulinho, sabotagem por via trevido, são considerados É só nós na atividade, é só bota em nebroso, dedo nervoso Moleque é disposição, aqui na minha favela, fica ligado Os privetes tão nervosão, é só bota em nebroso, dedo nervoso Os privetes é disposição, aqui na minha favela, fica ligado Os moleque tão nervosão DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem crack Em todo canto tem, é macabra, é macabra, é macabra, é macabra Tromba porra, divulga, divulga, divulga